Tô matando, né? Tô vendo que tô matando. Qual foi? Ué. Ó você, irmão. Toca aí. Toca aí, toca aí, toca aí. Que isso, né? Oi, oi. Falar contigo mais tarde, viu? Já fechou. Decisão importante aí pra você tomar hoje, meu sangue. Bom, pense com o coração. Só isso que eu te falo. Que isso, cara? Quer falar agora? Não, não. Sobe aí, sobe aí. Deixa eu trocar só uma ideia, então. Sobe aí rapidão. Isso vai dar. Caralho, velho. Pô, preciso ouvir isso, mano. Tem educação não? Ah, tu faz também, pô? Mas eu faço pros outros aqui, não. Aqui dentro. Ah, eu e pros outros. Pode ouvir, tu não pode ouvir o meu. Qual é a diferença? Eu esqueci, velho. Você é sapim, sabia, velho? Sapim? É. Tá deixando muito na boca. Fica assim, velho. Não é não, cara? É, saidinha, pô. Não? Saidinha. Tá sacanagem, o que? Já sapim, não sei. Não, não. É porque sapou... O tempo tem, tu sabe que é... Tá bom o Jagal, filho. Jagal, então. Ah, ah. É... É... Renite, sinergia. Jagal, bota o... O bagulho na... Na... Na frente da papada, tá, viu? Eu nunca reparei isso. Eu só me neguei quando tu falou, velho. Eu nunca tinha... Eu nunca tinha me ligado que era por causa desse bagulho, velho. Não tô nem zoando. Tá aí, Débio, mano. Tá escutando aí, na paz? Aham. Eu vou direto ao ponto aí, tá ligado? Aí eu vou te dar pra tu... Fechou. Vai até mais tarde. Tu vai ter um tempo de resposta aí. Mas eu já vou te falar mais cedo, até pra tu não ficar muito pressionado aí com pouco tempo pra pensar. Suave? Uhum. Então... Tá escutando. Paulo chegou pra mim ontem. Falou que tá colando bastante com você. Correto? Falou que foi uma das primeiras pessoas aí a saber do desmanche dele e tal. Que nesse período aí que eu fiquei meio... Meio inconstante na cidade, tu ficou colando bastante com ele. Ajudou ele em umas ações aí de rua, a desmanchar carro, certo? Aham, foi. Correto. Aí ele viu a maneira que tu trabalha, que tu é um moleque bom, proativo, entendeu? Sabe a maneira de agir na hora certa, não é emocionado, não fica em cima. Entendeu? Ele viu que tu é um cara maneiro, né? A toa que tu tá aí há quanto tempo aí junto, Eitu? Caralho. Fazer quatro anos. Vai fazer uns quatro, né? Ainda não fez, mas vai fazer uns... É, vai fazer. Desde os vermelhos, pô, que nós já tava? É, então. Desde a rua lá, né? Quando não tinha facação. É, é, é. Quando eu tomei o tecão... Quando tu foi ajudar nós, né? Tu era do verde, tu foi me ajudar. Aí a tua patroa foi e te matou, não foi? Foi, você bagulho mesmo. Aí eu falhei, ah, mano, menor é bom... Eu queria os geras, ela não queria, pá, ela ficou puta. É, pô, menor é bom ter a visão aí do bagulho, pô. Que queria... Vinha uma parada ali, mas a menina tiltada passou ele, aí eu te trouxe... Aham, foi isso mesmo, cara. Aí eu vou te fazer a devera pergunta, mano. Sei que a gente tá junto aí há um tempão, tá ligado? Eu tenho o maior carinho por você, maior gratidão, tá ligado? É... Só não te botei no bagulho ainda, porque, pô, tu sabe que toda... Todo reset de season tu sofre um pouco na pista, mas acaba que no final tu entra. Tu sabe que... Não foi diferente na ilha... É, no Bahama não foi diferente, no CPX1 não foi e agora também não passei. Na ilha foi o de Costa, o Carioca e tu era o embaixado. Aí eu fiquei morto, aí foi cada um pra um lado, o Roxo do Tucano... Aí eu fiquei sozinho. Era o embaixado do dono, aí eu trouxe o Carioca e o de Costa. Aham. Aí foi todo mundo lá puxar saco do Boy, do Tucano e do Marcão. Sei mesmo. Aí de todo mundo ali, tu foi o único que não foi. O Panda foi, uma galera foi, lembra? O Pica-Pau, o Panda... Foi, o Calopsita. O Calopsita. Foi a rapaziada toda em peso. Os caras tudo foram lá com os caras e não queriam ficar de pista. Aí tu não fechou com ninguém pra ficar comigo. E aí eu te contratei, tu ficou fortão na hierarquia e tal. Virou gerente de novo. Pá, na passada tu também virou gerente. Contra tudo e contra todos, o povo não te respeitava, não gostava de tu. Mas tu sabe que o devido respeito que tem que dar é eu. Entendeu? Então, tu sempre teve ponto comigo na situação. Sempre manteve uma hierarquia alta. Entendeu? E voltando a falar sobre o Paulinho aí, mano. Ele me procurou e falou... Pô, Red, nunca vou passar por cima de tu referente a isso. A gente é parceiro e tal. Eu entendo que tu tem o maior carinho pelo cara. Entendeu? Mas eu gostaria de trabalhar com o Cotonete. Que ele passasse uma temporada comigo. Entendeu? Lá no desmanche e tal. Não sei o que. Não, não, não. Acho que ele tem muito a somar. E caso tu achasse que fosse o momento dele voltar pra grota, tu trocaria uma ideia comigo. Ou até ele trocaria uma ideia comigo. Pediria pra sair. Eu deixaria ele sair numa boa. Não mataria ele nem nada não. Tá ligado? Aí, mano... É... Eu vou te dar um tempo pra tu pensar aí. Entendeu? Depois junta aí eu, tu e o Paulinho. Pra tu dar a resposta. Tá ligado, mano? Faz o que teu coração mandar. Entendeu? Tipo assim, mano. Não seja igual o cavalo de só olhar pra frente. Tá ligado? Ver todo o redor. Tudo que, tipo assim... Tu já criou com a gente. Tudo que tu pode criar. Talvez tu indo pra lá. E... Pensa em tudo, mano. Tá ligado? Uhum. Pensa em você. Pensa na tua família. O que tu pode prosperar com essa decisão. Independente da que for, mano. Eu sou teu parceiro. Independente de tu trabalhar pra mim ou não. Tá ligado? Independente do que for. Independente da tua decisão, mano. Saiba que eu vou te apoiar aí. Que nós tá junto. E ferro. Sabe? Querendo ou não, tipo assim... É o mesmo bagulho, né? Não é um... Um canto de rivalidade. É, rival a gente não vai ser, mano. Mas assim... Não, então... Exatamente, não. É porque eu tô... Dando em pauta, entendeu? Uhum. Eu já... Vou pensar legal... Independente... Mano, eu vou te dar o papo. Independente... Da onde tu tiver... Nós vai continuar 10 a 10. Não vai ser 10 a 9, não. Entendeu? Mais tarde eu te procuro. Tu passa a tua visão. Se tu quiser continuar comigo aí, mano. Tu vai ter tua vaga aí. A última eu boto tu sem leme. Agora se tu achar que não é a hora. Tá ligado? Que quiser... Respirar aí... Novos ares. Eu vou respeitar completamente a tua decisão. Tá ligado? Fechou, irmão. Visão? Visão, visão. Agora tua resposta aí... Quando tiver qualquer decisão aí, me fala. Que nós troca uma ideia. E é isso. Suave? Fechou, fechou. É isso então. Fé em Deus. Fechou, fechou.